Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Zuccarelli, tem a página Costura Criativa Baixo Silvia Zuccarelli, que é onde você vai ver essa live, tem meu grupo aqui no Facebook, se você quiser entrar, o link vai para a descrição da live, e você clica aí, responde as perguntas de participação para poder entrar no grupo, tem meu canal no YouTube cheio de vídeo fácil para você fazer e vender rapidinho, tem live aqui nas quintas para ensinar você a vender aquilo que você produziu na segunda, hoje a gente faz peça e na quinta a gente aprende a vender, e a peça de hoje, olha só, bem bonitinha, com vivo embutido, olha a lateral, que gracinha, essa peça aqui é para marcar o meio do ano, porque a gente já entrou, metade do ano está aqui, e a gente ainda não fez muita coisa que prometeu ano passado, que é fazer, então vamos começar mudando de vida, fazendo peça bonita, fazendo peça bem acabada, peça diferente, para a gente conseguir mudar algumas coisas aí, essa peça é um convite para quem quer aprender o vivo, hoje vai estar bem fácil, né Fernanda Paulo, boa noite, Michele, boa noite, Rose Flea, boa noite, Antônia, Vera, Valéria, Elizabeth, Gislane, boa noite, boa noite, meninas, Marinês, minha querida, Rebeca, se estiver por aí, beijo, Antônia, boa noite, Luciene, Regiane, boa noite, mas esse negócio está ruim de novo, eu boto a mão e começa a correr, Noeli, boa noite, gente, olha que bonitinha, compartilhem com as amigas, para que bastante gente aprenda a fazer, essa estampa é a estampa de cachorrinho, que é um Prada, lá da Sintético São Luís, que eu assino, essa estampa é minha, então é um sintético Prada by Silvas Zuccarelli, é só procurar lá no site, aqui, eu estou usando outro Prada, a Prada Caramelo, Vivo Caramelo, e zíper, só, é o que a gente vai usar para fazer, gostou, então tá bom, só que eu vou ensinar de uma forma mais fácil, Jocélia, boa noite, vou ensinar de um jeitinho mais fácil, é, já começou o Facebook com graça, né gente, Elenir Vera Débora, boa noite, tá tudo certo com sua imagem para vocês aí? Se cair, eu volto, tá, vocês podem sair e entrar de novo que eu volto, Priscila, boa noite, José, uma boa noite, então esse aqui foi no meu Prada de Cachorrinho, agora a noite a gente vai fazer com o meu Prada de Lua, que eu gosto muito, Ira Elza, boa noite, chegou e achou lindo, isso é muito importante, é muito bom, todo mundo goste, né, para fazer com vontade, vamos começar pelo bolso, a Giovana deixou para vocês aí molde, na descrição, tudo direitinho, vamos pegar o nosso bolsinho, ela vai ter um bolsinho dentro, eu estou fazendo o meu bolso com plástico, cristal, Fernanda, tá ruim aí também, o Facebook tá com graça, daqui a pouco a gente vai virar o seu site lá no Instagram, Silvia, boa noite, vamos ver se ele vai fazer graça lá também, ó, ó, peguei aqui 13 por 27 e vou colocar como bolso, poderia ser de bagulho, mas eu estou fazendo cristal porque fica mais fácil para a pessoa ver o que tem dentro, Angela, saudade, Vanessa, boa noite, e peguei aqui, ó, do mesmo material de fora, eu peguei uma fitinha de 2 por 27 e vou colocar aqui, como ela é fininha, se você quiser facilitar, eu deixei minha cola em algum lugar, meu rolo de cola, acho que tá debaixo do vinho, do vinho, mas não é, Silvia, tá ruim todo dia agora, mas ali, boa noite, você gostou? Que bom! A Silvia já fez a botinha lá do clube da pantufa e ficou top a botinha da Silvia. Pra quem não sabe do que eu tô falando, Silvia é a tuca que tá aí, tá, gente? Ela fez a botinha e ficou muito bonitinha. Já tô filmando o finalzinho do vídeo novo que vai lá pro clube da pantufa, pra essa semana. E é uma peça lindinha. Tocanhosa? Eita! Pra Tereza, tô travada. Ó, peguei um pedacinho de fita de cola, coloquei aqui, só pra dar aquele começo, pra não sair do lugar, né, básico, que a gente pega e põe aqui, ó. Só pra dar o começo, olha que beleza. A Regiane, eu também gosto bastante dela, viu? Cupom do desconto 1010, só tem na Sintético São Luís, que é da linha Prada Silvia Azucaré. Ó, só coloquei ali e vou fazer uma costurinha aqui. Eu sempre corto ele um pouquinho mais comprido, tá? Então, se o material que eu tô usando aqui tá com 27, que é a largura da necessaire, eu corto ele com 28, 29, por quê? Porque na hora de eu começar a costurar lá, acho que é mais fácil, se ele for um pouquinho maior. Aí depois é só refilar aqui, ó. Tira as pontinhas, tira a sobra de linha, e o nosso bolsinho tá pronto. Aí eu vou pegar, pela medida, pela medida não, pelo molde que a Josana já deixou lá pra vocês. Francisca, boa noite, Pedrina, boa noite, a Silvia, amor, fazer, já tem encomenda de 5. Tá vendo só? Quando a gente corre atrás, o que acontece? Dinheiro aparece. Ih, tá todo mundo achando o som ruim. Milene, boa noite. Ana Cristina, boa noite. Pera aí, vamos ver. Se tá aqui, eu já tento até resolver parte do problema. Vamos ver se melhora ou não. Se não melhorar, a gente tira. Vamos ligar o microfone aqui. Falem pra mim, melhorou o som agora ou não? O Facebook tinha parado com isso, lembra? Teve uma época que era escuro, depois ficou claro, o som era ruim, depois melhorou. Giovana, o que você tá achando aí? Tá ruim ainda? Mas não tá ótimo, não é som não. Boa noite, Silvia Gomes. Pathy Ribeira, boa noite. Continua o mesmo. Então, não adiantou nada. A gente é o Facebook mesmo. Pô, que microfone tá aqui? Pra algumas melhorou, pra outras não. E aí, então, vocês vão pegar lá o molde da Giovana, vão imprimir, vão recortar o material principal, tá? Vamos recortar um pedaço de bagulho maior do que o tamanho do principal aqui. Edilene, boa noite. Pra você tá ótimo? Então, tá beleza. Pois é, Edila. Então, vamos nos esforçar e vamos prestar atenção. E tirar essa gata morda que vai passar aqui. Só que ela tem que ir mais pra cá pra eu alcançar, né? Isso foi a Giovana passando pela frente. Isso aí. Cláudia, boa noite. Amém. Eu tô ótima, Silvia. E você? Esse book já faz uns dias que tá ruim, viu? Eu não posso dizer que tá bom, porque pra mim tá bem ruim. E aí, olha. Eu sempre corto o forro maior, tá vendo? Por causa das partes redondas. É mais fácil se eu costurar aqui pra fixar uma forra de segurança, enquanto ele tá grandão. Né? Socorro, boa noite. Romilda, boa noite. Aí, depois que eu fiz isso aqui, eu venho pra meu bolsinho e vou centralizar aqui, ó. Sem cortar mesmo, tá? Eu vou achar o lugarzinho dele aqui. Ó. E costuro as laterais aqui também. Igualzinho já tava. Porque agora, ó. Tá vendo que tem uma marca da linha que eu costurei, que era de outra cor? Então, eu ainda consigo acertar. Daqui a pouco eu já conto o porquê que eu não tô cortando o excesso ainda. E não foi estruturado, tá, gente? Porque é uma peça pequena e não precisa estruturar. A não ser que eu fizesse ela muito dura, muito em pé. Aí vocês podem usar o TNT. Agora não tem bolso, ó. E vamos chamar as amigas. E vamos curtir a página também, que vocês não estão curtindo a página. Vânia, boa noite. Amém, socorro. Adriana, boa noite. Fiz isso aqui, agora eu vou pra parte que vocês falaram que não sabem fazer. E eu vou fazer bem devagar, bem explicadinho, tá? Deixa eu achar aqui um lado que dê pra mostrar mais fácil. Acho que essa beirada aqui tá bem, bem... Aqui, ó. Tá vendo que ele não vai até lá em cima? Ele entra aqui? Como que eu fiz pra ele ficar tão bem colocadinho ali? Ai, Maira, também acho que essa estampa é tudo de bom. Muito delicada, com carinha de coisa chique, né? Francisca, roubaram o meu sol. Ai, Francisca, aqui também, viu? Tá frio. Me ouvindo a boa noite. O selo dela. Mas o Facebook tá ruim demais, viu, Francisca? Acho que não é só o seu, não. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Aí a gente vai então pro vivo. Eu escolhi esse vivo aqui, ó. Que é um vivo dourado com glitter. Viu que tem pequenos brilhos? Olha que lindo. Só o vivo aqui já tá valendo um monte. Deixa eu até pôr esse microfone mais perto pra cá. Pra ver se melhora alguma coisa. Tá bem próximo agora. Pra isso a gente vai pegar o calcador de vivo. Que é esse aqui, olha. Que tem essa canaleta aqui. É muito mais fácil de fazer se você tiver com ele, tá? Quando a gente costura o vivo com o pezinho estreito. Pode ser o pezinho do zíper. Apertei demais esse negócio pra queixo. Pode ser o pezinho do zíper ou estreito da industrial, que é esse aqui. Até dá, tá? Ó. Ele cabe. Porque ele tem que tá aqui. Só que ele vai pegar mais pra cá. Ele não vai pegar lá juntinho. Presta atenção. Bonito, né, Silvia? Ó. Tá vendo que ele cabe certinho? Agora, olha onde que vai pegar a agulha. Opa. Porque isso aqui é transparente, dá pra ver direitinho. Tá vendo o buraquinho ali de onde vai pegar a agulha? Presta atenção nisso aqui. Tá aqui, ó. A bolinha dele tá aqui. E a costura vai ficar aqui. Se eu usar este aqui... Epa. Tem que conseguir segurar tudo. Vou mostrar. Olha onde tá pegando. Tá pegando super a par com a bolinha. Tá? Agora, ó. Tá pegando bem aqui, ó. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha costura não vai ficar quando a gente faz... É... Vocês já devem ter visto quando a gente compra o rigo. Compra o rigo. Compra uma peça que tem rigo. E você olha perto dele. A linha tá fazendo assim, ó. Entre ele e a peça. É porque não foi costurado com isso aqui. Se você costura com isso aqui, fica bem juntinho. E isso aqui tem pra máquina doméstica também, tá? Esse calcador tem pra doméstica também. Então, vamos lá colocar ele no lugar. Agora que eu vi que não tava mostrando a máquina. Pera aí, eu já... Mudo já. Aqui. Eu gosto de puxar a linha lá embaixo, porque depois ela vai ficar sobrando pro lado errado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a régua, a fita métrica, qualquer coisa. Nossa, esse gato gordo começa a pular essa hora e não dá certo. E é gordo mesmo. Bem pesado. Compartilhem aí. Compartilhem pra gente fazer um sorteio aqui. Ó. Eu tô pegando da ponta do material pra dentro e vou marcar 3 centímetros e meio. Eu já vou ver quem que falou que não conseguiu usar. Quero saber por que que não conseguiu. Sandra Regina falou que tem da Domestika, mas não conseguiu. Por que que você não conseguiu? Conte pra mim. Boa noite, Eliane. Meide, boa noite. Que que deu errado, Sandra? Ó. Da borda pra baixo, eu vou marcar 3,5 com a caneta normal, porque eu vou passar com o vivo por cima. Eu só preciso desse lugar. Se foi porque você não conseguiu acertar ali, você vai aprender agora. Vou pegar meu vivo, ó. A peça olhando pra mim aqui. Eu tô deixando o forro aqui. Pra ajudar a segurar ali, tá? Vou pegar. Ah, mas eu sei até por que é que você não puxou o vinho. Presta atenção aqui. Vera, a sensação. Boa noite. É... O vivo eu vou colocar como? Eu vou colocar ele com a bolinha pro lado de dentro da peça e a fita, que é lisa, pro lado de lá. Porque ele vai passar e vai picar isso aqui pro lado de lá e a costura aqui na beirada. Eu vou colocar ele aqui no começo. Mas eu não fiz uma marcação de 3,5 ali. É nessa marcação... Deixa eu pegar meu agulhão aqui. É nessa marcação aqui, ó. Que eu vou começar a costurar, tá? Esse pedaço vai ficar sem costura. Então, como é que eu vou saber pra fazer isso se o negócio é grandão? Fácil. Ah, é lindo mesmo, Brianna. Eu também gostei muito. Ó, eu vou levantar. Vou colocar lá embaixo. Tô pegando aqui meu agulhão, ó. Tá vendo aqui? E vou deixar ele apontando ali. Onde é que é o 3,5 que eu marquei? E vou descer a agulha. Tá no lugar certo? Tá no lugar certo. Eu já desci, mas não tá entrando aqui, ó, a canaleta. Tem que entrar direitinho. Tem que ir um pouquinho mais pra lá. Ó, agora tá no lugar perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar onde eu marquei ali, ó. 3,5. Bota com a filha, tá certinho. Baixei a agulha já, ele não sai mais do lugar. Eu coloquei a agulha, o vivo tá parado ali. Boa noite, Horace. Graça e paz. Com essa mão eu vou esticar ele um pouquinho, mas não é pra esticar. Eu tenho que assentar ele aqui, ó. E ela vai vir pra cá. Ó, já tá no meu lugar, tá? E vou fazer o que aqui? Vou segurar aqui agora. Esse pedaço tá solto, não tem problema. Eu vou dar dois pontinhos. Se a sua máquina não tem esse botãozinho aqui, tira o volante dela com a mão. Dois pontinhos. Retrocesso, dois pontinhos. Pronto. Agora, venha devagarinho, ó. Ela puxa sozinha. E a doméstica faz do mesmo jeito. Por quê? Porque tá preso. Se for começar aqui, ó. Costurar bem na ponta, aqui não vai puxar mesmo. Eu preciso ter arrumado antes e ter fixado a agulha nele pra não sair do lugar, tá? Se for doméstica, é a mesma coisa. Não interessa a quantidade de material que tem, porque ele tem uma canaleta só pra passar aquela bolinha. Mas de tudo, de tudo. Se você achou que a sua máquina não tá comportando esse material aqui, mais do que você tá costurando, A minha máquina antiga Singer, ela tem esse mesmo parafuso aqui, ó. Só que não é desse jeito. Ele é de rodar aqui. Dá uma olhada se a sua máquina tem. Solta um pouquinho, coisa pouca. Só pra deslizar. Você vai ver que vai dar certinho. Paula, boa noite. E agora eu vou segurando aqui. Tá vendo? Não tem erro. Até hoje começa a curva aqui, ó. Começou a curva. O que que eu faço? Eu vou virar pra lá. Ele quer fazer o que? Ele quer fazer um voo ali. Não tem problema. Eu arrumo aqui, ó. Se você estiver começando, quiser colocar prendedor aqui, pode colocar. Mas não precisa, porque a minha mão segura. E aí eu venho com o dedo e aperto. Quando eu apertar, ele vai sobrar um espacinho. Eu vou arrumando, ó. Deixo ele bem em cima do material. Essa mão segura aqui. Com esses dedos eu apertei, ele já ficou rente, ó. Parei. Venho mais pra cá. Arruma ele em cima do material, senão eu vou acabar costurando ele no forro. E olha, eu até esqueci. Eu tô num ponto muito pequeno. Costura sempre num ponto grande. Eu tô costurando no pequeno, fica ruim. Quanto maior o ponto pra colocar ao vivo, melhor, porque dá mais depressa. Não, não fica duro. Tem lugar que você compra o vivo e ele é duro. Você, com uma agulha normal, você não conseguiria furar. Esse da Sintetic Solus, ele é super macio. Tá? Então, não fica duro, não. Mas dá sustentação na sua peça. Tanto que eu não tô nem colocando estruturador hoje. Mesma coisa, ó. Essa mão tá segurando aqui. Meus dois dedos apertaram ali até ele, carrente. Porque se eu soltar ele, ó. Faz um voo. Então, eu venho aqui, aperto, aperto. Arrumei direitinho ele na curva. E venho vindo. Aqui é o lugar que eu quero parar, ó. Então, eu tô marcando de novo o lugar ali, ó. Pronto. Tirei. E dou ele pra jogando pra lá. Adriana, mas é fácil. Segue o passo a passo. Boa noite, Marga. Segue o passo a passo que dá certo. Ficou assim, ó. Tá? Vânia, você precisa tentar. Pega aí, conta um pedaço de vidro. Viva é barato. Corta os negócios aí, tudo em redondo. E comece a tentar pra você ver que não vai ter dificuldade, ó. Costurei até aqui onde tava ali na vermelha, certinho. E agora é que vem uma coisa que eu ainda não tinha ensinado, vocês vão ensinar agora. Eu quero dobrar ele pra dentro, certo? Como que eu vou fazer pra dobrar ele? Pra máquina industrial, nunca tem problema. Na máquina industrial, a gente passa em cima e vai embora. E acha que tá tudo bom. Mas, então, vamos no segredo da doméstica. Porque a máquina industrial, o que que eu faço, ó? Ele tá solto até aqui, eu vou fazer isso aqui. E ela vai costurar essa bolinha que deu aqui do mesmo jeito. Pra doméstica é um pouco mais difícil e talvez o prunho pule, né? Não dê muito certo. Boa noite, Marilu. Então, eu tô fazendo um pique aqui. Mas não é um pique qualquer. Só vou te mostrar o tamanho do meu pique. Que é pra dar certo ali. Nossa, mas tem um gato brincando em uma caixa aqui que tá parecendo um doido. Não sei se vocês estão ouvindo. Parece que tá rolando tudo. É desse tamanho o pique, ó. Tá vendo? Por quê? Porque agora a hora que eu fizer assim, ó. Ele vai encaixar uma parte na outra ali. Não vai ficar volume pra máquina. Ela só vai passar pela bolinha. Porque o V, que eu tirei bem grandão ali, ó. Faz ele encontrar com facilidade. Vivo de tecido não dá estrutura em peça. Vivo de tecido é pra roupa. Porque, não sei se você já conhece o Vivo de tecido. Ele tem esse mesmo formato. Mas ele é uma fita de tecido. Ele não tem função. E tem gente que faz pra estruturar peças de tecido e encapar cordão. Veja bem. Cordão de algodão, cordão de nylon, enfim. O cordão, ele não para em pé sozinho, né? Eu posso pegar esse Vivo e fazer assim, ó. Porque ele tá em pé. Tenta fazer isso com o cordão. Ele vai fazer assim, ó. Aí a pessoa encapa ele com tecido e passa na volta da peça. A cachorra da Giovana não é, menina. É uma gata. Eu sempre deixo caixa. Caixa de leite, né? Eu deixo pra eles brincar pra ter o que fazer. E é um gato gordo desse tamanho, dentro de uma caixinha desse tamanho. Então, tá fazendo barulhão. Quase um rombo. Mas faça um V. Que é pra poder encaixar. Então, aí você encapa o cordão e vai fazer. Fica como enfeite. Mas não como estrutura. O que tá dando estrutura na peça, na verdade, foi a manta que você colocou. O material mais grosso. Agora, vivo de tecido não tem função. A não ser decorativa. O vivo plástico, sim. Ele deixa a peça estruturada. Ele deixa a peça durinha. Que olha só. Tá vendo? Ela para em pé sozinha. Não tem condição de eu fazer parar, por exemplo, um pedaço de material desse aqui. Que a Alves tava usando ali, ó. Tá vendo? Ele vai cair. Esse aqui tá duro. Ele não cai mais. Justamente porque ele é plástico e ele é duro. Não só pode marcar, como deve. Tá? Ele vai costurar do mesmo jeito. Ele é bonito do mesmo jeito. E vai deixar sua bolsa aí bem com formato mesmo. Diferente do quando você usa cordão. Quando você usa cordão, ele não dá formato. Você tem que ter costurado muito bem pra ter formato, né? Então, agora vamos lá. Vamos ver a mágica aqui. Como é que vai ficar. Tira de novo. Volta com o meu pezinho estreito. Eu gosto muito dele. Só que esse pezinho não tem buraco. Ele não tem buraco. Ele não é aberto. Ele é fechado. Só o buraco da agulha. E agora a gente vai ter que costurar do outro lado. Ai, Mariano, o Facebook tá ruim demais. Pode colocar, Mariano. Pode sim. Adriana Marante. Boa noite. Ó. E agora a hora da mágica. O que eu vou fazer? O buraco tá aqui, né? Eu vou começar a costurar aqui, ó. Porque eu preciso de um retrocesso. Então, eu vou começar mais aqui. Ó, dei um retrocesso ali. Vou segurar ele deitado. Encostando aquela parte que tá faltando. Eu vou encostar lá, uma na outra. Eu venho segurando devagarinho. Ele dobrou. Pronto. Passei por ele. Volto no retrocesso. Pronto. Já corta tudo quanto é fio aqui. E tá ele fora da minha bolsa. Desse lado, fica mais finzinho de eu fazer assim, ó. Sem ter nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar ele por dentro da máquina, porque ele é pequeno. Mas, se for uma peça grande, você segura ele aqui. E vai passar a costura do mesmo jeito. Então, como é pequeno, a gente aproveita pra facilitar. Ó, coloquei lá. Vou dobrar. E vou cortar tudo aqui agora. Pronto. Agora que tá tudo costurado, eu vou tirar o meu excesso aqui de forro. Não vou, por enquanto, cortar esse aqui, tá? O vivo eu deixo ele aqui. Tudo o que fica fora do vivo aqui, você pode cortar. Por quê? Porque agora quem tá comandando o formato da bolsa, da peça que você tá fazendo aí, é o vivo. Material que ficou pra fora dele, só vai servir pra atrapalhar na hora de colocar o viés de acabamento. Então, tá fora do vivo? Pode cortar. Tá. Tá. Ainda ficou um pedacinho de forro. Vamos tirar esse pedacinho daqui. Pronto. Agora, a gente vai pegar o forro, que eu esqueci de cortar. Tá bom, tá aí? Eu esqueci da parte do forro dele. Cida, boa noite. Que bom, Marilu. Tata Melo, boa noite. Ana Moraes, boa noite. Ana Moraes chegou animada, compartilhadora. Olha só, ela não perdeu o selo dela. Eu esqueci de cortar o forro do... Do forro. O forro, a Giovana deixou pra vocês também lá a medida. Aí, vamos... Pegar... Aqui que eu vou cortar em duas vezes, eu vou contar pra vocês como vocês fazem pra aproveitar. O forro, hoje a aula é cheia de coisinhas, hein? Como é que eu faço pra poder aproveitar meu forro quando é muito comprido o fôlego? Tem jeito? Sempre tem. Tem jeito pra tudo nessa vida. Já vou mostrar pra vocês já. Como que a gente faz pra aproveitar aqui? Com o lado de fora, dá pra fazer também? Dá. Eu só não gosto muito porque eu acho que perde um pouco. O negócio da beleza em si. Mas dá pra fazer também. Com as duas partes, a de fora e a de dentro. O forro é comprido, né? O forro dele também é comprido. Se eu tirar essa tripa comprida do meu bagun, depois ele vai ficar ruim pra eu usar, porque vai ficar... Eu só tinha um pedaço e vai ficar muito fininho depois. Então, como é que eu faço? Eu corto duas vezes. Como assim? Corto o material principal, igualzinho o molde. E quando for cortar o forro, vou mostrar o fôlego do gato. O fôlego do gato do forro. Tá, Ju. O que que eu fiz? Bem no meio, dobrei ele no meio aqui, ó. E passei uma risca vermelha aqui. Tá vendo? Agora eu já sei qual que é o meio do molde. Boa noite, Sheila. Agora eu sei qual é o meio do molde. Então, o que que eu fiz? Eu cortei aqui, ó. Um pouco maior do que o meio. Um centímetro maior aqui. Duas vezes. Ó. Agora eu vou emendar. Já que eu cortei maior, um centímetro maior, eu posso fazer uma costura de até um centímetro, que vai dar certinho. E assim eu economizo de deixar meu bagulho todo picotado. Arromo aqui. Vem aqui, abro ele aqui atrás, ó. Não precisa nem passar outra costura. Só abre ele bem. Tá vendo? Já ficou direitinho. Tem um meio marcando aqui. Eu vou colocar essa costura aqui, ó. Casadinha no meio ali. Tudo isso antes de eu passar minha costura de segurança. Ou passar cola de cola spray. Eu gosto bastante de fazer as coisas em cola. Eu sempre corto maior o forro, mais largo. Pra eu poder acertar aqui. Principalmente quando é peça cortada assim. Nossa, mas eu vou ter que tomar a caixa dela. Cortado em ângulo desse jeito. Porque assim eu consigo fazer as forvinhas, ó. Tá vendo? Nunca que vai ficar errado. Sempre vai dar certo. Já prendi aqui pra não sair do lugar. Porque às vezes sai do lugar quando a gente tá costurando, né? Então aqui, ó. Agora a costura de segurança. Eu sempre corto e dou a medida pra vocês. Do fole. Ah, acabou minha linha de baixo. Que legal. Eu sempre dou a medida pra vocês maior do que vai usar. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente cortar o que sobra do que perder o material. E depende do quê pra sair igual? Depende do tamanho da minha margem de costura. Quando eu tenho uma margem de costura muito grande. Eu tô entrando pra dentro da peça. Ela vai ficando menor. A peça vai ficar cada vez menor. Se a minha margem de costura for muito estreitinha. A peça fica maior. Então por isso que eu não gosto da medida exata. Porque senão o fole de vocês nunca vai bater. Cada uma costura de um jeito. E não tem nada de errado. Cada uma gosta de fazer de um jeito. Pronto. Nossa, Regiane. Tudo pra vez, né? Não sei se eu tava aqui há tempos atrás. Eu já passei por isso. E melhorou sozinho. Eu comprei o microfone justamente nesta época. Que começou a dar muito barulho. Muito eco. Tava muito ruim. Mas não adiantou nada, não. Assim como não tá adiantando agora. Ele tá ligado. Vamos retortar os excessos aqui de novo. Gravei também um vídeo sobre a agulha. Vou colocar ele lá no Instagram. Tá? Com bastante informação sobre a agulha. Pra quem tem dúvida aí. Fica de olho lá. Pronto. Agora, vamos começar na montagem. Olha aqui, rapidinho. Outra vez. Obrigada, Ivone. Boa noite. E o Vina voltou. Aqui. Esqueci de falar, mas a gente tem que marcar o meio. O meu já tava mais ou menos marcado. Porque eu já tinha dado um pique lá atrás. É só eu achar ele aqui, ó. Então, antes de colocar ao vivo, você marca o meio que você precisa dele agora. E aí, vai colocar aqui, ó. Aqui já tá marcado o meio, porque eu já tinha marcado antes. Vou arrumar aqui. Do jeitinho que é na hora da costura. Ó, faz de contra, mas eu já tô passando a costura aqui. Fazendo por vinha tudo direitinho. Instagram. Irene reagiu ao seu story. Irene não tá aqui, tá lá no Instagram. Vendo nossas coisas. E eu estou sendo avisada. Aí, gente, eu vou mostrar. A peça da... Do clube da tampufa dessa semana. Que eu fiquei muito feliz de fazer. Ó, que bonitinho. Falei que ia sobrar, ó. Sobra mesmo, tá? Eu já coloco maior. Aqui, eu vou fazer com o meu pé estreito. E vou fazer depois, na hora de passar o viés. Eu coloco o pé do vivo. Tô fazendo uma coisa errada aqui. Ainda bem que eu não toquei. E foi no começo. Talvez até tenha que desmanchar. Não dá certo fazer isso, tá? Começar por aqui. Toda vez que a peça for... Nesse formato. Comece pelo meio. E eu esqueci. Eu tava começando errado. Comece por aqui. Porque se você começar pra lá. Quando chegar que tá sobrando material. O seu meio vai andar. Então, do meio pra cá. Do meio pra lá. E eu tô aqui batendo papo. E esqueci. O processo. Devagarinho, eu tô colocando aqui o forro em cima. E tirando os pregadores ali. Os prendedorzinho. Pronto. Cadê uma florinha boa? Essa aqui é a florinha que eu uso pra cortar coisa grosseira. Aqui. Agora, desse lado. Eu tenho que costurar por aqui. É, vou tá só de olho. E ter várias, várias camadas. Fiquei sem espaço pra colocar debaixo do colocador. Sobe aqui, ó. Levanta um pouquinho. Quando você solta esse parafuso, levanta pra dar máquina. É, boa, boa noite. Mais encomenda de pantufa pisão. Olha só que maravilha. Acabei de falar, Silvia. Acho que eu vou mostrar pra todo mundo qual que é a peça. O que você acha? Acho que eu vou mostrar. Eu fico muito encantada com as pantufas. Nossa. Eu gosto muito, gente. Eu não tenho ideia. Ó, na hora da corvinha, eu vou deitando aqui e venho vindo. Ah, que bom. Acho que não deu tempo de sobrar material. Se eu tivesse continuado, teria sobrado. Agora, eu posso cortar esse negócio daqui, ó. Que agora já costurou. Não me atrapalhou. Porque se eu deixar ele muito curtinho pra passar aqui, só aquele cutor, vai ficar ruim da máquina passar. Se você deixar ele grande assim, posturar e depois cortar, aí não fica nada de errado. Olha que bonitinho. Vamos virar aí pra ver? Só pra olhar, pra acertar. Ó. Amanda, boa noite. Maria de Fátima, aprende muito comigo? Que boa, Maria de Fátima. Fico muito feliz. Ó. Sumiu lá dentro, ó. E agora, já vamos pegar a outra parte. E eu adiantei, fiz uma com vocês, e a outra eu fiz antes da live. Aí, já derrubbei um pedacinho. Tchau. A outra igualzinha aqui. Assim, você já viu. Não tem que mostrar pra alguém. Eu sempre mostro pra alguém. Meu meio. Deixa eu arrumar ela aqui de novo. Meio com meio, ó. Certinho. Sem enrolação, tem que ser peça rápida, hein? pra fazer. Sem demorar. E ganhar um dinheirão. Vai dar certinho. Certo? Olha que coisa mais fofa. Essa é a aula do Clube da Pantufa dessa semana. Que coisinha bonitinha. Antiderrapante, tá? Pra criança que já tá no andador. Pra quem tá aprendendo a andar. Bonitinha, né? Pode usar assim. E pode usar ela assim. Dá pra fazer pra menina, pra menino. Lá na aula, eu vou falar como fazer pra menino. Enfeite pra menino, né? A gente sempre tem coisas. E os truques pra deixar ela cheinha. Pra poder vender assim, bem bonita. Além daquela embalagem maravilhosa que a gente já aprendeu. Que eu já ensinei vocês lá. Que dá pra fazer pra essa aqui. E vai ficar um espetáculo. Quem não quer comprar um negocinho desse? Gente, olha que bonitinho. Quem tem menina já fica babando, né? Imagina a hora que você mostra. Que você tá fazendo um negócio cheio de brilhinho. Com lacinho. Numa cor top dessa. Olha que marçala mais linda. Clube da Pantufo 2021. A Vera vai fazer o bisneto. Arlete, o curso vai ser vendido somente 15 e 16 desse mês. Eu vou abrindo novamente pra quem ela entrou. 15 e 16. É só me chamar no WhatsApp. Vocês viram da semana passada, né? Que foi de adulto. Aí dá pra fazer tal mãe e tal filha. Já é mais uma possibilidade de vender. Porque a mulherada gosta, né? De coisa que é... Mãe e filha junto assim. Todo mundo fica babando. Por favor. Por favor. Por favor. Porque... ... ... que bom que vocês gostaram porque eu achei ela muito lindinha do RL até um ano e seis meses não, aquela cor não é não mas eu já explico lá no curso também onde vai contrato direitinho ai Silvia vai ficar lindo, pensou? botinha e casaquinho da mesma cor nada como ter uma uma tia avó costureira lindinha também, achou linda de adulto, fiz semana passada de preto, que ficou muito legal e agora veio o infantil Jô, dá o meu vivo, por favor é dona Silvia, sem contar que assim, é pro resto da vida que você vai usar o curso, né? tipo, o que você aprendeu passa cem anos aí você vai continuar sabendo e vendendo sem contar que quem não tava na live que a Silvia falou só o curso bônus do WhatsApp já valeu, né? que com as técnicas de vendendo do WhatsApp ela já teve encomenda ó tá vendo como tá batendo certinho aqui? eu já posso tirar essa sobra daqui eu acho que é a menininha que você me mandou foto não é Silvia? pronto igualzinho agora igualzinho agora meu Mário também tá falando que é investimento certeiro e é pro ano inteiro porque lá tem peça pra fazer no inverno, no verão pra presente ó esse viés é tudo de bom não precisa ficar dobrando pro lado nem pro outro o que que eu vou fazer? ele tem uma linha aqui mais transparente, ó é só colocar ele nessa linha abraço aqui e pronto costura cadê minha pó? cadê minha pó? mais informações somente no dia e pelo WhatsApp só pra quem me chamar entre 15 e 16 aquela beiradinha de cola esperta pra gente não precisar ficar segurando deixa eu ver que eu não tinha saído cheiro eu tô ouvindo meu portão mexer José Alma já comprou de várias cores assisto sempre suas aulas e me apaixono a cada simplificado, né? que bom que você gosta Iane vou falar pra você uma coisa trabalhar em casa não tem preço né? a gente a gente se sente tão melhor tão você poder estar em casa principalmente agora né? quem tem filho que tá com os filhos em casa ó beleza agora já tá segura é só começar trocar o pezinho pra poder fazer aquela costurinha juntinho que eu falei se eu encontrar eu tá aqui é a gente que trabalha fora e tem filho tá sempre com preocupação do que tá acontecendo em casa eu sei porque eu deixava a Giovana, né? deixei sete anos a Giovana um pouco com a Alexandra e depois ela começou a ficar sozinha que ficou maior mas a preocupação da gente é sempre imensa então quando a gente tem a possibilidade de trabalhar em casa mas isso não tem dinheiro que pague e se você soubesse o quanto eu me arrependo de não ter continuado sempre com as minhas vendas em casa com a minha postura e nunca ter saído de casa você não tem ideia Regina, boa noite Ana Maria chegou atrasada mas chegou Silvina Boas Noites Antes eu nunca tivesse saído de casa mas foi o que a gente conversou, né? a gente vai aprendendo as coisas com o tempo eu também não sabia naquela época porque eu sei hoje que é o que eu ensino pra vocês então assim se eu soubesse lá atrás as coisas que eu ensino hoje minha vida teria sido muito diferente saiu fora do meu vivo ali olha o que eu tô fazendo aqui eu tô acertando ele aqui tá vendo? pra ele ficar chapadinho ali nossa já que eu tô trocado a linha de cima né? porque senão eu vou ficar com uma linha aparecendo aqui bem feia pera aí que eu já troco já acabei o meu sujeirinho de cortar a linha como é que eu vou passar o acabamento marrom aqui a de baixo já é branca vou trocar só aquela linha Jô tenta tirar pra mim esse só esse tipo de cima enquanto eu troco a linha senão vai ficar muito feio com o acabamento marrom só esse tipo de cima linha caramelo que tem é que eu esqueci de trocar aqui nada como ter um assistente olha só assistente de palco tá ali pronta eu só preciso sabe fazer o que? eu vou organizar um pouco mais com os meus horários que eu não tô fazendo exatamente o que eu gostaria não sei se vai dar tempo pra tudo que eu gostaria de fazer mas eu vou tentar oi? mas agora tá fazendo pra eu usar o planner eu vi ela tá descosturando aqui pra mim e a gata tá aqui e ela tá mencionando aqui a gata gobe o cabo na orelha jogando jogando amigo e se embolando com o gato agora o gato deu a a revanche pronto 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 conseguiu? não então daqui que eu tiro eu continuo assim mesmo só um pedacinho e falo pra pessoal ela vai ter um desconto todo especial porque tem um pedazinho marrom aqui tem nada? você não sai agora ou tira depois mas vai ficar com isso aqui não vai ficar feio não não? não não saiu falta só o outro agora vamos ficar feio vou cortar esse pedaço fora outro segredo vai presta atenção ai Silvia eu também queria um dia mais comprido viu? como esse esse viés ele é de Naila ele vai desmanchando então a gente faz assim pronto bota um fogo ali ele derreteu agora não desmancha mais Silvia conta pra mim uma coisa se sou só eu você também acha parece que quando a gente era mais nova quando a gente era criança e tava na escola assim o dia era tão comprido parece que dava tempo de fazer um monte de coisa e a hora não passava tão rápido agora a gente levanta um minuto atrasado faz diferença pro dia inteiro a gente corre corre e não sai do lugar só eu que tenho essa impressão agora pus errado ali ó que deu faz o que a professora Silvia fala nunca começa na beiradinha começa mais pra dentro começou na beiradinha ele molhou agora vai volta no retrocesso agora vai certinho Regina, boa noite na curvinha aqui ó eu tô abaixando pra ele passar agora rumo pra cá pra poder dobrar esse aqui mas não é e se você perde tipo ah eu acordei mais tarde meia hora mais tarde hoje eu resolvi ficar um pouquinho mais na cama antes tivesse levantado na hora certa mas tava frio demais tava escuro pouquinho eu acabei perdendo a hora bonito o pouquinho virou um monte eu fiquei atrasada pro dia inteiro ó baixa esse aqui levanta esse aqui a semana voa mesmo né você ficou mais lenta ô Adriana por que será eu não tive tão vídeo mas eu acho que assim às vezes eu acho que sou eu porque não é possível não dá tempo pra nada a gente corre pra um lado corre pro outro e o dia acabou Adriana Santos boa noite a Giovana tá falando pra usar o planner dela não é o planner que resolve esse nosso problema corre correio igual a formiga mas não é Angela parece ó corta direitinho o vivo pra ele não atrapalhar parece que um pouquinho que a gente se atrasa já sai nossa tudo sai do lugar a gente não se acerta mais o dia inteiro ó a curvinha a gente acerta ela aqui e vai trocando amassa um lado levanta o outro enfia lá de baixo arruma direitinho imagina se fosse que ele vier e ficar virando um lado como demora aqui passou valeu agora dobra pra lá e estica pra cá corvinhas dá uma queimadinha ali pra ele não ficar doceano esse colinho aqui tira tudo e assim já tá branquinho aqui mini tudo bem agora a gente vai fazer a parte do zíper do zíper mas a gente já pode com cuidadinho desvirar ela se não tivesse o plástico cristal lá dentro era mais fácil pra desvirar porque ela não é estruturada mas vai pro plástico lá toma cuidado pra não amassar muito aí arrumei primeiro aqui a borda e agora a gente obrega aqui que bonitinho agora do ladinho de campo ó tá vendo porque é importante marcar o lugar pra começar a costura porque aí quando tiver terminado fica na mesma altura quem olhar de lado vai ver que tá perfeitinho aqui gostou da combinação eu também gosto eu acho muito bonitinho esse negócio de lua que é dourado e aqui eu tô usando o facto facto bege esse aqui e o facto ele já tem brigo então aqui ficou tudo muito perfeito agora vamos pro zíper vamos para o zíper o zíper eu vou usar um zíper caramelo pra combinar aqui quanto que eu vou pegar de zíper às vezes pega mais ou menos tá não faço menor ideia um pedaço sobrando aqui um pedaço sobrando aqui o meu deu 38 centímetros aí a gente vai pegar dois pedacinhos assim pois é Silvia agora no frio tudo fica mais difícil e aqui ainda choveu agora tarde vai esfriar de novo assim que parar eu fui comprar bagum branco mas estava em falta e o rapaz me apresentou outro material chamado plástico leitoso mas não gostei ele é muito mole você conhece de um antes se for conheço mas o plástico leitoso hoje ele tem espessura tá vai ver que o que ele te deu é muito fino porque tem mais grossinho eu gosto dele ele é meio brilhante eu acho ele legal sim mas tem que ser do grosso se for muito fininho eu também não gosto muito não porque qualquer coisinha que encoste vai rasgar se for para peça térmica e for aquele muito fino a pessoa colocar um prato quente lá dentro ele é perigoso curar porque o fino é fino mesmo se eu não me engano na sintética São Luís tem até o 40 e o 40 já é bem grosso viu e eu acho ele muito legal peguei dois pedacinhos de vinte e dois por três e meio cada um é a mesma coisa no bagul vinte e dois o bagul pode ser um pouquinho maior mas é mais ou menos vinte e dois por três e meio dessa vez eu cortei igual aqui ó vinte e dois por três e meio eu vou ver aqui onde é que é o meio do meu zíper cheia de de novidades aqui nessa costura eu não posso dar pique no zíper então vamos passar isso aqui acima a caneta aqui ó pra marcar o meio eu não me dou bem com batom mate ah com certeza se você tá frio quem faz tricô quem faz blusa cada vez que dá uma esfriada dessa aproveita e a pantufa é uma coisa é um incentivo que eu vou comprar ainda mais agora que tá todo mundo em casa home office as crianças vão sair de férias então assim pra vender pantufa nós estamos na época certa não sei se um de vocês faz isso também batom mate vai indo vai indo ele fica aí eu sinto que ele tá fazendo assim ó que ele tá encolhendo na minha boca começa a achar ruim vou marcar onde é que é o meio aqui também pode dar pique pode marcar com a caneta tanto faz por nada dona Ângela disponha aí eu vou pegar aqui ó e vou colocar bem em cima do meu pique falei que ia fazer um pouco diferente na primeira alguém falou que parece que as coisas eu tento sempre ficar atento mesmo do jeito que eu achar que fica mais fácil e que chega no mesmo resultado ó arrumando aqui aqui e aqui e aqui se você sempre fizer isso você consegue costurar tudo de uma vez só igual a costura aqui também vai ter um segredo pra poder costurar esse zíper desse jeito volto pro nosso calcador normal eu não quero que ele fique pra fora tá frio também aí Silvinha então nós estamos irmamente com frio aqui o que que eu vou fazer se eu quero que esse zíper fique fora da minha peça que ele tá saindo pra fora ali ó eu não posso costurar ele aqui porque senão depois essa parte aqui vai ficar sem acabamento então eu tenho que começar a costurar com ele mais ou menos aqui ó tá faço assim dobradinho pra cá e aí eu começo a costura aqui porque se eu fizer ele assim depois eu não vou conseguir dar acabamento nisso aqui então ele precisa estar virado aqui ó tá a gente vira gradinha aqui vou dar um retrocesso ali mesma coisa pra esse lado chegou aqui na pontinha eu viro ele pra cima que eu não vou costurar ele aí ele vai ficar assim ó a costura aqui terminou e ele tá fora mas aí como é que eu vou dar acabamento aqui fácil agora a gente pega ele dobrado aqui ó do jeito que tava chega no outro costura essa beirada aqui mesma coisa pro lado de calma põe ele pra dentro só que quando você faz isso ó tá vendo que ele fica gordo aqui não faz mais pra cá porque esse bagun tem que alcançar lá no lugar certinho que ele tava e passar a costura aí já corta tudo que tá sobrando ainda tinha mais um aqui daqui já cortei e corta um pedacinho daqui ó sem cortar a costura tá vai ficar assim porque não tem porque guardar esse bico aqui ele só vai fazer volume e deixa a sua costura mais sequinha meio centímetro só tá pra lá de bom agora arruma ali pra sair pra fora de preferência sem usar a tesoura porque senão ela acaba rasgando ali e ficou assim Edneide boa noite Ana Cristina não sabia que era assim e fecha aqui e já rebate da costura a costura Adriana também não sabia então então agora todas já estão sabendo ó e quando você vai olhar assim por cima da bolsa tá direitinho tá não tem nada errado aqui mesmo por isso por isso que é importante marcar ali marcar prender que é pra não colocar no lugar errado direito com direito no zíper e material principal depois avesso do zíper no material direito do fogo e se você prender tudo aqui ó costura de uma vez só aqui mesma coisa ó eu vou tirar ele um pouquinho ali olha mais ou menos onde é que tava o outro pra fazer mais ou menos igual Silvia também gostou? Sandra tá perdida por quê Silvia? Agora que eu vi essa mensagem eu tô perdida aqui e vamos de novo aqui pra dentro já corta tudo pra ficar com linha aparecendo depois mesma coisa do outro lado nesse lado minha carretilha alguma coisa aconteceu com ela aqui que a linha dela parou ah o que aconteceu já pensei o que aconteceu nada de embolar não senhora aqui vamos direitinho minha bobina tá fazendo um barulho estranho ai 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 porque ela não tá pegando a linha que eu vi eu tive que consertar ao vivo que ela carregou vamos pegar um pedaço de material aqui pra testar agora foi agora foi olha que não me faça graça de novo corta as pontinhas pra poder virar se não vai ficar um pelote de material tem que sobrar uma costurinha maior deixa eu tirar aqui arrume o biquinho lá tá saindo fica direitinho já se achou Silvia se perde não mulher aqui não saiu direito empurrar um pouquinho tem que ficar do mesmo tamanho do outro senão não vai ficar bom agora vamos repartir e ontem vocês não sabem o que eu fiz fiz tudo depois de terminar eu percebi que eu não pus cursor eu já tinha posto até as ponteiras do zíper nossa que raiva tem que começar outra vez desmancha tudo as pontinhas que eu não consigo cortar eu vou colocar um fogo nela aqui pronto agora que eu faço isso aqui não faça igual a Silvia você acha um zíper para você colocar um cursor antes de fechar daquele jeito corta um pedaço aqui tira um pedaço dos dentes do zíper e deixa o paninho taca fogo para ele não ficar saindo pedacinho que isso atrapalha e colocar o zíper já virou uma questão de honra já está torta aqui tem que entrar retinho e esse danado desses zíper marrom parece que ele é seis porque ele é gordo se lembrar eu tinha pego até uma outra cor para não colocar ele de novo porque ele é ruim pronto agora como é que eu vou fechar esse negócio lá se eu já até desvirei a peça tirar um pouco de tranqueira daqui isso não cabe eu conto bem as coisas da seguinte forma eu venho aqui e vou achar aqui meio de novo que agora meio ficou costurado lá faz um piquezinho de nada aqui aqui também boa noite comela para tudo dar seu jeito dona Silvia aguarde e confie ó eu vou juntar aqui eu podia ter feito isso antes mas depois podia dar diferença para usar costura da meia ser no meio então eu vou juntar aqui viés com viés e vejo onde é que é o meinho ali ó é vivo com vivo e peguei o meio aqui vivo com vivo e pego o meinho assim ó agora que eu acende aqui ao meio eu vou colocar acima não não é sublimação não não é sublimação não ela me chegou ela me chegou Ana boa noite foi bem? conta pra gente foi bem a prova? assim simples assim aí a gente vem aqui e vai passar uma costura aqui costurinha de meio centímetro não precisa ser muita coisa corta tudo férias chegando férias chegando tem que ter a Nuvila já gosta de fazer desse jeito eu também gosto obrigada Pramela bem bonitinho né também gosto dele acho muito delicado ele também gostou então tá bom vocês estão gostando tá bom eu já fiz isso uma vez não sei com qual bolsa mas eu fiz assim uma vez é que entrou muita menina nova no grupo que falou lá nas perguntinhas de participação que tá iniciando então tinha que deixar um pouco mais fácil pra quem for ver eu estava fazendo uma espécie muito trabalhada muito difícil ficou assim esqueci de pôr um pouco mais fácil de pôr um pouco mais fácil de pôr um pouco mais três por quatro mas como é grosso gente do céu acerta ele pra ele ficar retinho ontem eu pus sem pôr o cursor hoje não ia nem colocar ó dá certinho aqui tá três dá certinho já tá querendo uma dessa Ana não mostrei você não viu dessa vez eu não mostrei pra você mostrei a gatinha da aula da semana a preta do semana passada ela foi a primeira que viu olha que bonitinho eu não costuro aqui a beirada mas vocês podem fazer um quadradinho se quiser vamos ver aqui se tá deixando mais do outro não tá certinho mesmo tendo cortado ali o que que eu vou fazer vou fazer ele mais pra cá e vou colocar ele ali também daí vai ficar do mesmo tamanho dos dois lados mais um pontinho achei que não dava mas deu mais um agora está com o acabamento e olha que ficou bonitinho fica lá dentro aí agora a gente vai pegar eu escolhi fazer com esse aqui poderia ser com esse aqui tá eu fiz um viés de dois centímetros e meio aqui era um um pedaço de sintético só que eu tinha mas eu costumo cortar inteiro tá na largura do na largura do material eu corto tudo chegou no final a Jana Ana Cristina eu corto tudo dois e meio pelo material inteiro que é pra não estragar o material senão ele vai ficar cheio de picote quando você precisar de viés não tem então já corto inteiro e guardo que vai sobrando que a gente vai sempre usar e vou colocar ele aqui começando por aqui aqui tem dois jeitos de colocar na cara e na coragem ou do jeito fácil você pode pegar e fazer assim né e vai começar a passar e aí você vai vir pra cá e vai fazer assim e assim e assim e assim e dá a volta e aí tem o jeito fácil vou tirar esse negócio primeiro tá sobrando aqui material sobrando atrapalha o nosso negócio aqui qual é o jeito fácil o jeito fácil é esse aqui fita de cola de contato colou ficou lado sintético de São Luís eu vou pegar e vou colocar de um lado do lado do avesso eu tô usando essa fininha aqui se você tem aquela maior zona grandona tá bom também aí vai passar inteira porque a minha grandona tá acabando então eu resolvi passar dessa aqui porque essa aqui tá um pouquinho só acho que nem preciso colocar tudo porque é capaz de não precisar acho que esse tamanho já tá bom senão o resto vai só na experiência aí a gente pega tira a cola aqui sintético de São Luís nosso cupom de desconto é o 1010 a Giovana sempre deixa na descrição o link do site e o telefone do WhatsApp pra poder pedir pelo WhatsApp demora mais tá quando você compra no site é rapidão e aí eu vou pegar e vou tirar aqui deixa eu passar pra dentro esse zíper aqui pra não me atrapalhar e vou começar a colocar aqui ó deixa tá mais ou menos no meio eu só passei na parte de dentro tá não passei na parte de fora a cola e vou devagarinho então cuidadinho vou arrumando aqui tem que ficar você vai olhando se tá ficando do mesmo tamanho que começou vai ficar o material aqui porque senão depois a hora que você fizer isso aqui pra dobrar ó vai ficar cada lugar de um tô achando que você dobrar aqui senão cada um vai ficar do tamanho você vem colocando aqui vem olhando se tá dando certo se tá ficando com a mesma medida ó o meu tá ficando certinho devia ter passado no resto de cola grande aqui já tava alguma vez olhando quando chegar no viés de acabamento que tá aqui dentro se você virar um se você virou um deles pra cá os dois ficam contadinhos assim se você virar um pra fora os dois tem que ficar pra fora isso economiza um tempão pra gente ficar sofrendo ali não sei que dava não deu precisava de mais um pedaço é um pedacinho aqui mais um pedacinho que é pra grudar tudo aqui tem mais uma polva que eu quero mostrar pra vocês daqui a pouco que eu nunca tinha usado e usei e gostei só colocando ali pra que fique do mesmo tamanho da que tava antes um pedacinho e aí que eu quero mostrar olhando ali dentro dá até pra saber como vai ficar aqui onde ela encontrou eu já vou cortar agora já sei onde encontrou ali e vou começar a costurar só que eu quero costurar aqui com a linha caramela que é mais bonito se for com a linha branca deixa eu ver vou fazer experiência pra ver com a caramela que vai combinar com o zíper vou tirar essa vou passando aqui Selin, boa noite a mulher mais passeadeira que eu já vi pode dar risada, mas é verdade, eu sei sei de tudo ah, mas isso é maravilhoso, janete, você me falou que não é mais gostoso ainda bem que eu achei estranho você falando comigo falei, ué, mas essa danada não tava passando? já voltou e agora a gente vai fazer o que? dobrar aqui, cadê o pedacinho aqui do começo aqui eu vou ensinar uma outra coisa agora cola, 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 também é tecbond, tá? e ela cola mesmo, gente, cola o nosso sintético que é uma maravilha aqui nesse encontro nesse encontro aqui eu vou pôr um pinguinho de cola precisa segurar ela um pouquinho mas a Giovana tá aqui me espantando porque falou que o Alexandre vai chegar a 9 e meia então tem que andar de pressa aqui e aí a gente vai dobrar pra costurar aqui, ó não sei se aberto tá mais mas, deixa eu... vou abrir pra ver ah, é, aberto ficou melhor aberto ficou melhor pra costurar e aí a gente vai botar lá de baixo e agora vem abrindo aqui, ó com o ponto 5, que é maiorzão vem costurando aqui com esse mesmo molde, tudo igual, dá pra fazer bolsa, tá? é só colocar a alça é só colocar a alça se tem uma bolsa cuidado pra não pegar aquele zíper comprido tem que ir olhando ó, tá vendo? a facilidade facilidade porque ela não foi estruturada senão não seria tão fácil assim deixa eu cortar aqui vou cortar aqui acertar aqui a pontinha gedalha atrasada, ué e está prontinha não precisou colocar tirante aqui pra ajudar a abrir porque tem essa ponta e pra fechar tem essa ponta ficou muito, muito mais fácil do que a outra porque a outra gostou? a outra vou ver o microfone pra cá a outra tinha que fazer uma costura aqui que nem sempre vai conseguir fazer na doméstica tá? curva com um monte de material então eu resolvi deixar mais fácil aí tem aqui estampa de cachorrinho e estampa de lua qual que vocês gostaram mais? eu vi qual que tá mais bonita gostou, hein, Vina? então tanto pode ser necessário pra maquiagem pra adulto adulto como pode ser necessário do bebê com o bolso olha lá né? fica bem bem arrumadinha dos dois jeitos essa aqui eu pus viézinho nela de caramelo que é da mesma cor essa eu deixei mais curtinha essa aqui eu resolvi deixar mais comprido que eu achei mais bonito e fica mais fácil também porque esse aqui vai ficar enfiado lá dentro quando você não quer você joga ele pelos buraquinhos que ficou ali certo? espero que vocês tenham gostado que vocês façam marquem lá no Instagram enquanto vocês postarem marque a Silvia Azuccarelli lá é arroba Azuccarelli se quiser põe no Facebook que eu gosto muito de ver vou ficar muito feliz e fiquem de olho que essa semana tem vídeo e tem a aula da Pantufa pra quem não viu se ele dessa vez se ele não viu porque se ele não fala comigo fica só passeando é a botinha infantil que vai opa que vai lá pro clube da Pantufa essa semana meninas beijos fiquem com Deus boa noite pra todos que agora vão receber meu filho o que vai receber